A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As três amigas e o padre Francisco chegaram a Lisboa no dia 16 de junho de 1866. Era já noite escura. Três semanas mais tarde, nascia o primeiro colégio das irmãs de Roteias em Portugal. Chamava-se Colégio do Caelhas. Quando o colégio abriu, tinha poucas coisas. E as coisas não apareceram todas de uma vez. Foram aparecendo, graças à ajuda das pessoas que viviam ali perto. Mais tarde, vieram da Covilhã para Lisboa mais duas irmãs. Chamavam-se Maria José e Maria Figueroa, sendo as primeiras irmãs portuguesas a juntar-se às irmãs de Roteias. E devagarinho, foram aparecendo mais raparigas interessadas em ajudar e em tornar-se irmãs. E a obra foi crescendo. Um dia, quase dez anos mais tarde, Santa Paula veio a Portugal fazer uma visita. E foi uma grande festa para todas as irmãs que cá estavam. Santa Paula foi recebida por toda a gente com muita alegria. Rapidamente foram aparecendo outras escolas em outros sítios do nosso país. Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Tomar, Évora, Vila Real, Alvar, Póvoa do Varzim, Guarda e Sintra. E as irmãs de Roteias começaram a chegar a muitas pessoas de sítios diferentes. Quando há mais de cem anos o nosso país deixou de ter rei e passou a ter presidente da república, as irmãs foram mandadas embora do nosso país por um ministro pouco simpático chamado Afonso Costa, ficando apenas três irmãs autorizadas a viver juntas na cidade do Porto. Mas não pensem que as outras irmãs que não puderam ficar desistiram da sua missão. Não. Elas eram muito corajosas e persistentes, tal como Santa Paula. O que essas irmãs fizeram foi partir para outros países distantes, para continuarem aquilo que tinham vindo fazer a Portugal, chegando ao Brasil, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Bélgica. As irmãs de Roteias só puderam voltar para Portugal alguns anos depois. Devagarinho, pé em pé, a partir da cidade de Tui, muito próxima da fronteira, voltaram a entrar em Portugal. Os seus colégios voltaram a funcionar e as irmãs de Roteias puderam continuar a sua missão. A partir daí foi sempre a crescer. Alguns colégios desapareceram, mas surgiram outros. E hoje há escolas das irmãs de Roteias em muitos lugares do nosso país. Esta é a história das irmãs de Roteias em Portugal. Uma história que ainda continua. E hoje há escolas das irmãs de Roteias em Portugal. E hoje há escolas das irmãs de Roteias em Portugal.